Por que estudar Apocalipse? Porque o mundo está vivendo aquilo que chamamos de noite escatológica. A noite da escatologia é marcada pela desvalorização da pregação do Evangelho, pela secularização dos valores absolutos do cristianismo, pela confusão teológica desencadeada e pela apostasia. A verdade é que existe um bombardeio de notícias ruins que tem deixado muitas pessoas temerosas e curiosas com relação ao futuro. Gurus, cartomantes, adivinhos, bruxos, têm sido constantemente consultados e entrevistados para falar sobre o tempo do fim. Os pregadores, por sua vez, pregam dizendo que atualmente mais profecias estão se cumprindo do que em qualquer outro período da história. Um em cada quatro adultos acredita que estará a vivo quando Jesus voltar. Por que estudar o livro Apocalipse? Apocalipse revela que é Deus quem está no controle. Apocalipse estimula a nossa fé e a perseverança. Apocalipse nos alerta a não cometermos certos erros e revela como obtermos a vida eterna. Oito razões para lermos o livro de Apocalipse. Apocalipse é a palavra de Deus. Apocalipse é um livro para a igreja. Apocalipse fala de Jesus. Apocalipse revela o plano de Deus para o futuro. Uma bênção especial é prometida a todos que leem e que ouvem Apocalipse. Apocalipse mudará nossa vida. Apocalipse fará com que nos interessemos por aqueles que rejeitam a Deus e seu Filho Jesus. E se a profecia está se cumprindo, as pessoas deveriam ter interesse em saber os detalhes.